O vaqueiro que tá estourado aí, menino! Vai, negão! Vai, 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 vai! O vaqueiro tá chegando pra botar o boi do chão Cavalo com mulher bonita nas corridas de murão Tem um isque-redboa rodeado Chegou o vaqueiro pegador Eu pego a gata que eu quiser Ai! Ai! Aguado, pavô! Ai! Tchau, menino! Segura, segura e pavô! E onde tem a vaqueada, a galera me convida pra poder derrubar muito Tão bacana com as meninas no grupo do batizado que só entra mulher É o vaqueiro namorado que derruba muito Já começou a conversa, o grupo não fica parado As lovinhas tão chamando o vaqueiro estourado E o vaqueiro tá digitando para o grupo não parar Eu já comprei os redboa e os de tudo e onde vai E o vaqueiro tá chegando pra botar o boi do chão Cavalo com mulher bonita nas corridas de murão Tem um isque-redboa Chegou o vaqueiro pegador Eu pego a gata que eu quiser O vaqueiro tá chegando pra botar o boi do chão Cavalo com mulher bonita nas corridas de murão Tem um isque-redboa Chegou o vaqueiro pegador Eu pego a gata que eu quiser É minha galera de Santa Fereza Serronio é o sua que eu vejo velho É estouro, menino Vou derrubar E aonde tem uma vaqueirada A galera lhe convida Pra poder derrubar Toma que ainda com as meninas No grupo não avisava que só entra mulher Vaqueiro namorado E derrubar boi no chão E já começou a conversa E as lovinhas tão chamando O vaqueiro estourado E o vaqueiro tá digitando Para o grupo não parar É cobrei o Zé de Boa e o Zé de Boa E o Zé de Boa E o vaqueiro tá chegando pra botar o boi do chão Cavalo com mulher bonita nas corridas de murão Tem um isque-redboa Arrudeado mesmo Chegou o vaqueiro Pegado Eu pego a gata Que eu Bora, seu André Vai segurar Serronio é o seu vaqueiro, menino Chama meu neném Isso é Santa Tereza em fé Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas resolvi tomar vergonha na cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Os flamenguistas, os corintianos Jogam a mão pra cima, vai, vai Ei, ei, ei Da minha vida você não merece saber E mais de o seu telefone tocar Vem lá pra três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas de o seu telefone tocar Vem lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez O olhando do acordeão É meu irmãozinho Olhando Um abraço pra polícia militar Fazendo a segurança dessa festa maravilhosa É swing, é swing, é swing É juninho, play Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha cortes pra falar Mas resolvi tomar vergonha naquela Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar Vem lá pra três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Josimar, você mora aqui, irmão É diferenciado Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha cortes pra falar Mas resolvi tomar vergonha essa cara Quem conhece essa aqui? Joga o copinho pro alto aí, vai Quem tá bebendo uísque aí, ó A cerveja Ele se joga a mãozinha pra cima Batendo na palma da mão Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr E o safoneiro puxa o foco Que o raqueiro quer dançar Até o dia cariar Eu tô levando bem de caixa Nesse com cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do raqueiro E o litro de uísque Eu tô levando bem de caixa Nesse com cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr O safoneiro puxa o foco E o raqueiro quer dançar Até o dia cariar Eu disse que é diferente Olha aqui o litro de uísque Eu tô levando bem de caixa Nesse com cachoeira Na boca da mulherada Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do raqueiro O litro de uísque Eu tô levando bem de caixa Nesse com cachoeira Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber O dançava no cavalo Que o cavalo quer correr O safoneiro puxa o foco Que o raqueiro quer dançar Até o dia cariar Meu prefeito Gilson Moura Esse é o homem diferenciado Vai, vai Olha aqui o litro de uísque Eu tô levando bem de caixa Nesse com cachoeira Na maquiada mulherada Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do vaqueiro O litro de uísque Eu tô levando Nesse com cachoeira Na maquiada mulherada Hoje na maquiada Vai rolar o desmantelo E o paredão da pista Onde é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Segura, segura Para, para brincar com esse povo Segura em cima Segura baixinho Segura baixinho Ó, eu quero ver os flamenguistas Joga a mão Quem é o flamenguista? Eu sou flamenguista Tem mais flamenguista aí hoje? Tem corintiano aqui nessa festa Tem palmeirense aqui Quem tá bebendo uísque Aqui joga a mão Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo Que o cavalo quer correr E o alfoneiro pro supolo Que o vaqueiro quer dançar Até o dia carinha Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo Que o cavalo quer correr E o sanfoneiro pro supolo Que o vaqueiro quer dançar Até o dia carinha Esse é o swing diferenciado do Piauí É diferenciado, pai Quem gostou dá um gritinho aí Que eu quero ouvir Obrigado Lagoa do Bardo Meu Piauí Hoje eu acordei sentindo falta Do sono chovei no ligado Cheira de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Bocas de batom no meio espelho E no canto do quarto A travesseira ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado E já faz mais um mês Na última vez Mas parece que fui ontem Oh saudade E a saudade não me deixa não Quem sabe cantar vem Vem E só rezou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade em dia Trazendo em volta meu amor Só estou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade em dia Trazendo em volta meu amor Rapaziada de bom inocência Bom inocência o Piauí tá aí Obrigado Bom inocência o Piauí Bom inocência o Piauí Vem aí 23 de dezembro Baquejada vem Olha só aquele sinopo Porra balança Vem bom inocência o Piauí Hoje eu acordei sentindo falta Do sono chovei no ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem Santa Beliza E a saudade não me deixa Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda cidade te trazer de volta meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda cidade te trazer de volta meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe ameçulo, tem que ir lá e onde vá E ela que comanda, tem que respeitar Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe ameçulo, tem que ir lá e onde vá E ela que comanda, tem que respeitar É a chefa, é a chefa, é a chefa A causa doura de inveja, é a chefa É a chefa, a causa doura de inveja É a chefa, é a chefa, é a chefa A causa doura de inveja Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe ameçulo, tem que ir lá e onde vá E ela que comanda, tem que respeitar Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe ameçulo, tem que ir lá e onde vá E ela que comanda, tem que respeitar É a chefa, é a chefa, é a chefa E é a chefa, é a chefa, é a chefa A causadora de inveja, é a chefa É a chefa, é a chefa É a chefa, é a chefa É a chefa, é a chefa A causadora de inveja Música Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não tenho medo Um relógio contas, hora e enquanto Eu conto no cedo Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei, mas é que vou Eu vou aguentar Eu quero ouvir Santa Teresa cantar E já pensou O arco Teve uma mão mais alta e a gente se amou O que é que cê tá esperando E já pensou E a gente suando Beber uma mão mais alta e a gente se amou O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio contas, hora e enquanto Eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Já tô ficando louco Sabe mais, né? E já pensou O arco, o sonado, o 15 e a gente suando Teve uma mão mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou E a gente suando Teve uma mão mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece dez anos Parra baques O que é isso? O que é isso? Se tava tudo bem, você me deixou Me pés, mãos, atabastou Por quê? Me diz o que eu vou fazer Lagoa do barro, canta aí Vou morar Bebê A dona saudade que dói Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô lhe chamando, gritando Seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Em nome de RM Produções RS Produções E todo mundo diz o que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que é que eu tô aqui Volta, bebendo Chorando Seu nome, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda não, não tá de boa Beijo a pouco Se tava tudo bem Você me deixou Me pés, mãos, atabastou Por quê? Foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Olha, vou morar no Brasil Bebê Pra curar A dona saudade que dói Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, cara Não tá me escutando Tô lhe chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim É Eu assumo Uh! Meu prefeito Gilson Nunes Meu parceiro Chicão Você é moral, né, goleiro? Sou bancário E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa No coração não sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Seu nome, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés, mão, já tava show Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Olha, vou morar no bar Bebê pra curar E bebê pra curar Eu tô sofrendo e chorando E ainda tô aqui Volta logo pra mim Rapaziada lá do parque E currar o novo Do inocência Messias, Victor, Daniel e Romiel Som é o vaqueiro E todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa No coração não sente Bora mais sucesso Aonde foi parar Esse é o juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o sininho Será que tem como a moça gritar Imagino Sei que tá bom E as paredes têm ouvidos Não era pra ser escondido Já que não é Mas o homem é que seja Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Eles tão trabalhando A gente fazendo o amor bem gostoso Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente passa Amor sós de novo Sucesso Aonde foi parar Esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o sininho Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom E as paredes têm ouvidos Não era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Do Sousa de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Do Sousa de novo É diferenciado Aonde foi parar Esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o sininho Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Mas as paredes têm ouvidos Não era pra ser escondido Já que não é mais E vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Do Sousa de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Do Sousa de novo E vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor Do Sousa de novo Derrubar Minha mulher me deixou Toco um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do Do jeito que eu tô agora Se ela voltasse Eu queria Aê Bora falar do Aqueijado A paixão de mais meninos Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de caso Caso você muda Então não use sombra e não coloque Seu resto é perfeito Sem nenhum retorno O amor de um corte Repente os cabelos Você faz moda Sem seguir poderos Andéis pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Se eu não sou aquele É diferenciado Quem muda o caráter Muda a consciência Essencial Manteira essencial Mesmo com arte O artificial Não lhe extrai o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quantos mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci teu homem Vou morrer o teu fã Eu tenho medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar A outra pessoa Eu não me apaixonar Cara, roqueiro Eita, menino Vamos pra festa de roqueada Meu prefeito Gilson Nunes Eu disse Dá pra ver em longo E que tem vagueada E a poeira sobe E o chicote estrala Mulher pra todo lado De mar de chapéu Tem louro Tem morenda Só a esconde meu Eu logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo E cavalo selado Mulherada grita E dá de bancada Bebendo uísque Cê veio a relar E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na vaixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o meu vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na vaixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Chegou a banda Boa dentro do rai Mostra a sua inimigo Quando se dá pra ver de longe Quem tem vaquejada E a poeira sobe Chegou de estrada A mulher pra todo lado De mar de chapéu Tem louro Tem morena Dos olhos corrimelo E logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo E cavalo selado A mulher na grita Da arrebancada E bebendo uísque Cê veio a relar O vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na vaixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vai daqui o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na vaixa Derruba boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Vem aí vaquejada Em dois nós Pense o Piauí Onde é sua queira E se move Forra balança Em dezembro Nego é Vai 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 Mais uma Do CD do raqueiro Mais uma Vai Vamos falar de raqueiro Chama Nego Dois Anemigo vinho Japão de couro e ribão É o que tá em alta Meu irmão Amara virranhos O chão do parnão É o brinquedo agora Do sertão E vaqueiro Que hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também andar interno Quando ele chega Chorri de mulher O vaqueiro tá estourado Só pega quem ele quer Por isso que eu digo Se não adianta chumar Pra ser doutor em dinheiro Porque eu morro agora Eu quero Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derruba Toda minha linha tá chumando Pra ser doutor em dinheiro Porque eu morro agora Eu disse que ia ser vaqueiro De faculdade não Basta ter força no braço Pra derruba Boi no chão Estudando não vai fazer isso Bota amigo fino Chapéu de cor e rimão Não que tá em alta Meu irmão A mara correndo É sua chanta É um brinquedo É mora no sertão E vaqueiro Que hoje tá moderno Tem um milhão na conta E também andar interno Quando ele chega Só vida e mulher E vaqueiro tá estourado Só pega quem ele quer Por isso que eu digo E não adianta chumar Pra ser doutor em dinheiro Porque eu morro agora É seu aqui Não precisa de diploma De faculdade não Basta ter força no braço Pra derruba E não adianta chumar Pra ser doutor em dinheiro Porque eu morro agora Eu disse que ia ser vaqueiro Não precisa de diploma De volta ter força no braço Pra derruba Boi no chão E não adianta chumar Ei, tá menino Vamos falar de vaquejada Que bom demais Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu disse Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Fico te olhando Na minha janela É a princesa Minha coisa mais bela Eu tô sozinho Tando de desespero Eu disse Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu tô sozinho Tando de desespero Eu tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu disse Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro É o fazendeiro Apaixonado Eu sou vaqueiro Menino Vou a fazenda Vou a fazenda Pra ficar com ela Não tô querendo Comprar o amor dela Tô no desespero Eu disse Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu tô sozinho Tando de desespero Eu tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Eu disse Eu sou fazendeiro Tô apaixonado Pela filha do vaqueiro Meu prefeito Gilson Nunes É o sucesso do vaqueiro Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Para Eu não preciso Atropelar ninguém Pra chegar primeiro Eu vou devagarzinho Pra quem me ger Se a vida não tem pressa Eu quero viver Eu digo Eu não sou egoísta Eu não sou egoísta Eu não sou prepotente Eu sempre vou atrás De quem vai na frente Sem medo de chegar E nem de me perder Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Pra que orgulho? Se quando a gente morre Ninguém leva nada De cabeça erguida Eu sigo a minha estrada Sem nenhum remostro E ferir ninguém Eu tenho A consciência limpa De que não roubei Não feri o próximo Não assassinei Eu tenho fé em Deus Como ninguém tem Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem Pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom É bom pra mim Eu não me entendo Como é que viu o mundo Na sociedade Mata por dinheiro Morre na maldade Sem lembrar de Deus E nem pedir peda É triste É triste Sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem Pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem Pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem Meu parceiro geral Ser bom faz bem Vem pra mim E aí o melhor Réveillon de sítio do meio Opa Sucesso apaixonado Nem dou a sua coragem De me ligar Eu pensei em nova Só libertando Em a loucura Da minha cabeça Mas quando eu sinto A minha voz Respirei aliviado E não vamos lá Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei E foi melhor do que eu imaginei Eu sou do mestre E eu peito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E seu somente E eu peito antes No fundo sempre Fomos bons amantes É o fim daquele mês do gol Fala pra fora Nesse tom de voz Eu reconheço É uma mistura De medo e desejo Tô aplaudindo Com a sua coragem De me ligar Eu sei que tava se alimentando É uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz E tem o amor guardado Tanto tempo Que a gente se prendendo à toa Por contra de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei E seu somente E eu peito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora Foi melhor E seu somente E eu peito antes No fundo sempre Fomos bons amantes No fundo sempre Fomos bons amantes É desse jeito, né? É diferente de água Ah, esse tom de voz Se eu reconheço É uma mistura De medo e desejo Tô aplaudindo Com a sua coragem De me ligar Bebeu, vai beber agora Puxa, chama de cima Vai, meu guitarra Vai, vai Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de salva-dia Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Água de coco Tanta dor Foi bonito demais E hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Pode tirar a foto Pode tirar foto aí E marcar o roqueiro no Instagram E dizer que beber uma com roqueiro Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais E hoje estou sozinho Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só E quem me dera saber Nesse estado Por onde ela anda Infelizmente Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Valeu, mulher Sabe muito bem Aonde anda você E os passarinhos O prefeito tá me chamando lá, hein? Bom distante Sabe muito bem Aonde anda você E vai lá buscar Ela passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxer Te pagarei Darei minha gravidão Bora lá E você jamais ganha o meu Vou tomar mão Darei minha gravidão E você jamais ganha o meu coração Vou tomar mão, prefeito, agora Se essa mulher Eu não consigo me ver Não vou mais na sua casa Não leve tempo a perder Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Eu sou capaz de morrer O prefeito Gilson Moura, irmão Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer